18 de maio de 2019, esse é Mercúrio do Castanheiro Mercúrio do Castanheiro está sendo preparado para exportação Cavalo Futuro Garanhão Na linha baixa vai até Parágrafo do Top, sua mãe Zeta HM é uma filha do Parágrafo Na linha de cima, Vulcão dos Pinhais, Luar, Cenoura Um sangue maravilhoso, Cavalo Baio Já com raio-x para exportação, exame de piro Mercúrio do Castanheiro, muito manso A venda aqui na Curularia Aguilar Cavalo de apenas 4 anos de idade, 1,68m de altura já